Vamos lá gente, agora vamos iniciar aqui o vídeo do Felca, ele tá falando sobre meninas levando fora de meninos Isso daí é um pouquinho inusitado, mas não é uma coisa assim que eu posso dizer Minha nossa, isso acontece, eu sei que acontece, tá ligado? E às vezes acontece mais do que a gente pensa, mas eu vi poucos casos, eu vejo mais o contrário É mais mulher mesmo dando fôlego em homem sem dó e sem piedade, tá ligado? E chegando a ponto de humilhar os caras É verdade Então só bora ver aqui naquele meu esquema, sempre pra vocês verem minhas eleições Deixa seu like pro negócio, se inscreve no canal, ativa o sininho Se é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos A espada do negão não tá por aqui, de repente tá na boca do hater, é bem provável, né? Então por favor, continue com a espada na boca e me dá visualizações e vai nadar com o tobarão também, cara Vem brincar comigo, vem Link do Felca vai estar na descrição, né? Espero que vocês tenham visto o vídeo lá primeiro, pra depois ver aqui comigo Caso não vê lá primeiro, depois venha ver aqui comigo, tá? Então, bora pro vídeo, é claro, depois da vinheta Alexandre Nária Aaaaaah Você perguntou pra uma menina se ela já tomou um fora? Ela vai falar três formas que ela tomou na vida dela E vai conseguir falar o que ela sentiu em cada um deles Agora, se você perguntar pro menino Ele vai falar Ah, foram vinte Esse final de semana agora Daí você vai falar assim Nossa, mas por que que você não... Sabe, não... Resolve as coisas Não, nada a ver, irmão Ele vai falar assim Pra quê, rapaz? O que eu ganho com isso? A vida é assim mesmo Hoje é só a menina tomando fora É a vingança Hoje eu vou me deliciar, olha Hum, chega da água na boca Oi, tudo bem? Ah, isso aí é brabo Esse é brabo Esse é sigma Vocês vão sentir que eu senti minha vida inteira Otário Oi, tudo bem? Ah Gato, não só vi eu, mas tive uma queda por você Deu pra perceber? Tá toda quebrada? Caralho, só faltou de falar isso E por quê? Vinha na minha cabeça que eu queria falar isso Nossa Brisa minha Como assim? Por que que tá indo pro outro? É porque eu tô com pressa Marquei de jogar Terraria com meus amigos Imagina se ele falasse isso Eu ia pagar um pau Como assim? Bichinho todo com medinho Na cabecinha dele é um assalto Eu não quero assaltar não Assim Foi estranho também, realmente O cara saiu saindo como se Tipo, tipo Caraca, será que essa menina aqui vai me assaltar? Mas ela só queria roubar seu coraçãozinho Sensação é a mesma Como assim? Você não vai matar não Correndinho dela Calma, cara Se você ficar com medo não Ninguém vai te machucar não Só brincadeira Tadinho Olha a minha dureza, né, cara O bichinho tá tão acostumado a nunca receber cantada Nunca ninguém dá em cima E quando recebe Pensa que tá correndo risco Fala como assim? Você não vai machucar não, né? Licença, moço Eu sou tiktoker E a gente tá com a brincadeira do dado Você tá pra participar? Não posso, eu sou casado Nossa, a esposa desse cara deve ser Uma brusqueira O cara tá em choque O tanto que ele deve ter sofrido Pra ter essa reação Quem que é essa menina lá no seu celular? Responde, seu idiota Vai no McDonald's O atendente fala assim Como que é o seu nome pra te chamar? E fala assim Não, moço Eu sou casado, viu? Obrigado Você é casado? Ele vê no vídeo assim Até que eu entendo ele, cara Eu entendo assim Se uma menina chega falando pra mim Do nada na rua Oi, tudo bom? Então eu sou tiktoker? Eu sou tiktoker? Eu falo Não, moço Eu tô um décimo filho Eu sou casado, tá? Se o meu esposo tá esperando lá em casa Tá virando nono Vai pra nascer agora Não fala comigo Não sou retardado também Eu sou doente Olha pra mim Não, que eu sou psicopata Às vezes eu tô andando assim Eu mato as pessoas Eu não sou bacana Eu tenho vontade de matar a pessoa Vontade de fazer mal pros outros Prejudicar mesmo Youtube, pelo amor de Deus Esse daí é o Felca Falando Uma zoeira Por gentileza Não me odeie Porque você já deu Uma outra parada Que eu sou nocivo e perigoso Num vídeo do Luba Vendo umas paradas de piada Só porque o gato tava mastigando Uma panda Você não sei o que você pensou Que eu acho que o gato Deve ter mastigado alguma Enfim E aí você foi e me chamou De um nocivo e perigoso de novo Caramba Para com essa merda, merda Não bato bem Sou retardado Sou desculpado Sou louco Daí a menina fala assim Não moço, desculpa Era só uma brincadeira Que a gente ia gravar Desculpa, peço desculpa Eu falo assim Não moço Eu não bato bem não Começo a rosnar A menina fica com o zóio E ela fala assim Para o vídeo Para a gravação Por favor Você tem noção Eu tô com vontade de matar alguém agora Sabia? Que isso Nossa, tô com uma vontade De matar alguém Bateu agora Daí a menina Não, vamos embora Vamos embora Desculpa, viu moço Mil perdões Não, a gente tá indo embora Eu que não troco ideia Com o TikToker, bicho Sou nem louco Vem comigo, vem comigo Moço Com licença Oi Sabe qual é meu nome? Qual? Café Sabe por quê? Por quê? Porque eu sou quente e gostosa E posso te fazer Ficar acordado a noite toda Pô, imagina o cara Voltando do supermercado Às 20 horas da noite Chega uma menina Fala, eu sou quente Eu sou gostosa Eu tinha uma noite inteira O cara fala assim Puxa, que benção Vai com Deus Vou orar por ti, tá Você vai encontrar teu É, eu tô com esse short Eu queria muito experimentar ele Só que eu queria, sabe Experimentar outra coisa Eu queria experimentar seu beijo Não, não sou enxergada nisso Mas se você quiser o meu Mas se você quiser o meu Vai ficar querendo A pessoa casa Tá passando vergonha Eu chamei o menino Pra passar a noite comigo Ah, isso daí Eu acho que eu vi Ele falou A seguinte coisa pra mim Ah, gente Olha o bis... Gente, olha só Você gosta de paçoca? Eu adoro esse saco Essa daí também Adoro esse saco Mentira, eu não gosto de paçoca Na vida real não Mas vamos fazer isso Enquanto que eu gosto De passar o saco Essa daí Ela vai falar uma coisa Que é muito triste Gente Ai meu Deus Só tá te sorando Vamos acompanhar aqui Não dá Tem outra coisa pra fazer O quê? Que absurdo, gente Ele tem outra coisa pra fazer Do que ficar com essa Branquela, gente De cabelo Eu não sei se é louro Ele tem outra coisa Melhor pra fazer O que seria essa coisa Melhor pra fazer Não sei De repente ele tava trabalhando Sei lá Pra trazer dinheiro pra casa Eu não sei Ele não quis ficar com ele Bem feito Que isso Que ridículo Menino ridículo Ai, gente Ai, ai, ai Tenho outra coisa pra fazer Falei Nossa, beleza Né, gente Ele deve ter uma coisa Pra fazer Muito mais importante Do que viver Beleza Tranquilo Super comprimento Assim, mas gatinho Que quando eu olhei Os stories dele Daquela noite Ele tava numa balada Com o amigo dele E pergunta Ele é casado com você Por acaso Pra ele ficar te dando Satisfação das coisas Que ele vai fazer Ou não vai fazer Enfim Eu não entendi Até onde Eles estavam namorando Eu não sei se estão Se não estavam namorando Você tá exigindo O que do cara E mesmo que estivesse namorando Às vezes o cara Ele quer ficar ali Com os amigos dele O cara Enfim Ele tem ainda Essa vida Querendo ou não De solteiro Foi o cara Que você escolheu Você sabia que De repente o cara É festeiro Então a culpa também É tua Assim como a culpa É do cara De ter dado Brecha pra tu Enfim Eu não sei Tá ligado Mas se ele não é teu namorado Você tá exigindo O que menino Tá ligado Você não tem como Exigir nada Tá ligado Agora você é casado E aí já Opa Opa Alexandre Tu vai aonde Eu vou ali rapidinho Na padaria Ah bom É na padaria mesmo Beleza Ele tem uma vida Dica o menino Tem uma vida E a vida dele Não se resume a mim Como assim Eu não gostei Uma balada Com o amigo É gay ele Que nem o Dilda Não calma lá Ok peraí É gay né Tipo Gente eu chamei ele pra ir Pro hotel que eu estava Num quarto Sozinha Eu chamei o menino Pra dormir comigo Eu chamei Ai gente Agora que eu entendi Eles não namoravam Ela só estava Ela só estava carente No apartamento De Lúcio Onde ela paga Um milhão de reais Por hora E ela chamou o cara Pra poder passar a noite Com ela Pra dormir com ela Ela só queria dormir De conchinha Se você é que vocês me entendem Então o cara estava lá Na balada Com os amigos Ele não quis ir pra lá Tá ligado Gente que absurdo Que absurdo Mano Como assim mano Ele escolheu ficar na balada Com os amigos Se divertindo A doidada A nós tudo Que absurdo Isso não pode acontecer Com mulher não Com mulher não Com mulher não Com mulher não pode acontecer Com homem pode Com homem pode Elas podem dar fora Pode falar que está fazendo Qualquer coisa Com as amigas Mas eu queria ficar com você Mas eu estou com a minha amiga Ai mo Eu não posso ir com você Por que? Porque eu estou com a minha amiga Ai vai Manda no tiktok Lá e está vendo Só empoderado Ai agora é um homem fazendo Ai que absurdo Ele não quis dormir comigo Tá que o pariu Ei olha o nível De nação Que eu cheguei Que eu nunca fiz na minha vida É as vezes ele não podia dormir com você Porque ele tinha marcado Jogar Mine Os amigos Noite do Mine né Todo mundo constrói Abre um mundo Faz a casinha Outra minera Pô isso é muito mais prazeroso Do que vaginas Vai me desculpar Vaginas dão prazer pro corpo O Mine dá prazer pra alma É Não isso eu não vou comentar Não é melhor ficar quieto Que é melhor O Youtube já me ama Infelizmente preferiu ir pra uma balada Que ele vai toda semana Se fosse uma balada nova Eu ia tentar entender Fazer uma balada que ele vai toda semana Bom o que que acontece Está todo mundo criticando essa menina E tudo mais Mas meu sonho é ser ela Pô imagina que mundo colorido Você está tão acostumado As pessoas fazerem de tudo por você E quando o cara simplesmente não quer sair com você Tu fragmenta Pô é uma realidade tão distante da menina Nossa Quem dera aí os meus tempos de meninão É a menina não me dá fora Que me deixava revoltado Eu ia falar assim Não tem alguma coisa errada aí Ela está com má intenção Ela era fora o tempo todo Era 10 fora por semana Eu ia falar assim Oi tudo bem Então não Eu estava te vendo ali de canto E ela falava assim Ah Toma no seu c... Deixa meu saco Não Ah o nerdão esquizóide O meu caso era bem parecido com o teu Eu era o Kuroko na época Mesmo que esse anime eu não conhecia Mas eu era invisível As mulheres Mete o pé Mete o pé Não olha pra trás não Não vou te matar Eu falava assim Ai moço Estou fazendo cocô Agora se a menina me mandasse um oi Eu já chorava Eu cheguei a chorar de emoção Não acredito que está acontecendo isso comigo Eu mandava assim Pegava lá no WhatsApp E falava assim Oi tudo bom A fotinha sumia Eu falava assim Nossa Essa vez é mais rápido Puxa Foi recorde Cronometrava assim Pegava um cronômetro Eu tocava e falava Oi tudo bem Eu acho que ela está usando algum bot de automação Para bloquear Bloquear o tar Deve ser Foi tempo recorde esse Puxa que bacana Que maravilha Eu vou tentar tirar uma inspiração disso daqui Não Foi muito rápido Impressionante Pô O tanto que eu já fui rejeitado Vocês não tem ideia Vocês não tem ideia Foi minha vida inteira sendo rejeitada Hoje em dia Amarguei também Revoltei Amarguei Eu quero saber só do meu videogame Do meu Da minha seriezinha E do meu Nescauzinho Acabou Hoje as meninas chegam no meu Instagram Você vê Chega no meu Instagram Fala assim Oi Felca Você não quer tomar um negocinho aqui em casa Você não quer vir aqui em casa Fala assim Não querida Eu estou tomando aqui na minha já Estou tomando o Nesquik Que eu comprei Ela fala assim Tá bom então É retardado Vou nem mandar mensagem Aí eu voltei Eu estou assim Agora se você desse em cima de mim Sete anos atrás Quando eu estava fodido Sofrendo bullying Todo carcomido Sendo judiado Eu ia me apaixonar Fácil Fácil Eu ia ficar doente por você Então essas são as diferenças Do homem e da mulher Ou da mulher e do cabaço também Não sei Não sei se é só a minha realidade Puxa Ainda bem que ela perguntou Eu olhando assim Para o jeitinho Para a roupinha dele Eu achei que ele era cozinheiro Por acaso Se eu me afogar no seu sorriso Eu tenho direito a boca a boca Ah esse eu vi Esse eu vi A gente usa uma máscara Que é uma máscara chamada Máscara foca Para fazer o procedimento Mas eu tenho direito a boca a boca Só com a máscara Só com a máscara Ó O procedimento padrão A nossa máscara Essa é a máscara aqui Aí você pode colocar ela Para eu ter o direito De boca a boca Eu acho que ele não entendeu Entendeu Então querida Ele entendeu Ele entendeu perfeitamente Cara Esse daí é um cara de respeito Tá ligado Esse é um cara que se valoriza Qualquer ganga que vai chegar Eu quero te dar um beijo Na boca molhada Você permite Tenho certeza que um monte Que está me assistindo aí Ia querer Ia permitir esse negócio Tá ligado Que vocês Não Não Ó Meu Deus do céu Olha só Tem que ser sigma Tá ligado A gente tem que falar o seguinte Não mocria Mas não com essa voz assim Porque senão Vai ficar um negócio Meio xizido Mas né Mas assim Falando sério Pô O cara ali Se eu não me engano Esse vídeo aí eu vi Eu acho que ele é casado Tá ligado Então tipo Ele levou Um profissional Tá ligado Mano Super tiro o chapéu Pro cara Tá ligado Não deu pra tirar Por causa do microfone Do fone Quer dizer Se fosse outro Mano Eu já tava lá Tipo duas horas lá Encostando na garganta Da mulher lá Com a língua Tá ligado É todo homem Que eu conheço Que eu conheço Que faz isso não Tá ligado Pelo menos Que trabalha Sem vergonha Também Tá trabalhando Ele tá meio que falando sério Tipo ele tá realmente trabalhando Assim Não é como se ele tivesse de cosplay Se você já deu uma bonita Deu uma risadinha E olha lá mané Que sacanagem Nossa Que crise Que crise What the fuck Que eles Dez Como é que é outra palavra Que o cara falou Mesmo What the fuck Que isso gente Isso é um absurdo É muito crise É crise demais Não tá sendo legal Ninguém tá gostando É pra sua casa Sai daí Nossa Sabe o que me deu vontade agora O anjinho De enfiar um caco de vidro no meu Nasgar o abdômen Assim Pra sempre sair do meu intestino Pegar assim Jogar na tua cara Pede desculpa agora Pede desculpa pra ele Nossa Esse é o vídeo mais desagradável Da história O cara tá trabalhando Se eu fosse ele Eu ia ficar metendo louco Até ela cansar Ia vencer ela por cansaço E a menina Não moço Você não entendeu É cantada É uma brincadeira Pro vídeo E tudo mais Eu falo assim Então a gente tem uma máscara E daí a gente Ela fala assim Moço eu vou pra minha casa Tô me sentindo mal Eu falo assim A gente tem uma máscara Pediu um e-food E atendiu um entregador de toalha Ih mano Esse daí Mano Esse daí Esse daí Eu vi em algum lugar Não lembro aonde agora Não sei se foi no tiktok Ou alguém falou sobre isso Alguém mandou uma foto De uma parada sobre isso Eu não sei Mas isso daí O vídeo em si Eu vou ver agora Mas eu vou ver um caso desse aí Vamos ver Que isso Coisa bacana Pediu um e-food E vou atender um entregador de toalha Ai cara Mano Que ridículo Cara Que ridículo Mano Nossa Bicho Ah 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 E foi embora Pera Pera só pra isso Nossa Cara Cagou grandão Que cara mais foda O cara falou só um valeu Valeu Tchau Foi rasgando a garganta A vontade dele Era de não falar nada Isso aí mesmo Cara Fez certo mesmo Mete o pé nessa merda aí Fica dando um papo Essa chinga não Ih Tá doida É entregar e vazar Não olhar nem pro rosto Tá certo Que inspiração A menina Coitada Pensou que ia acontecer Coisas incríveis Mal ela sabia Que quem foi entregar ela Era um verdadeiro E raro Sigma Ai caraca Ai caraca Eu sou outra pessoa Se eu não fosse um Sigma Eu daria um entretenimento bacana aí Ali pro vídeo dela né Tô pensando aqui Eu sei que é loucura O que que me impede de fazer isso Por que não Eu posso fazer assim pro vídeo mesmo Assim Ah não Felca Não Felca Não 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 faz isso Deixa eu ver como que eu vou fazer Deixa eu pedir aqui O que eu não faço pra vocês aí pessoal Ai meu Deus do céu O que eu não faço pelos meus fãs né É tudo por vocês meus amados fãs É tudo pela seita Eu vou dar a minha bunda pela seita Que? É pela seita que eu vou dar a bunda Eu vou dar a minha bunda Eu vou dar a minha bunda pro intrigador de iFood Pelos meus fãs Ele vai rasgar a minha bunda Vai Ele vai YouTube Socorro Tá me comendo Abrindo minha bunda Sabe o que eu vou falar pra ele? Eu vou olhar no fundo dos olhos E ele falar assim É por vocês meus fãs Ele vai olhar Ele vai falar assim Você é um verdadeiro ídolo Demos fama pra pessoa certa Me comendo Me rasgando Eu falando assim Na seita somos um só Ele me abrindo no meio Eu falando assim Eu amo meus fãs Sabe o que eu não faço pela seita né Amigo Ele fala assim Pois é rapaz Que um ídolo não faz por um fã Abrindo minha bunda Me abrindo no meio Abrindo em dois Minha bunda virando um poço Me furando uma gruta Minha bunda virando uma cova Eu saio no cocô Ele fala Isso que é celebridade É falar de artista Show Minha bunda virando um enigma Um mistério Ele falando assim Ué cadê suas pregas Eu falando assim Perdi Cheio de cocô assim na cama Cheio de fezes Que eu não faço Porra Felca O cú no pico é o caralho Pro vocês né galera Minha bunda se tornando infinita Meu bumbum se tornando Tá 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 bom Tá bom Já entendemos já Felca Muito pai do céu Você quer me morrer mesmo Caralho Pera lá vou pedir agora Eu não vou mentir não Tô nervoso Aqui eu não faço pela sinta Pessoal Pra que Felca Pra que Pra que essa bizarca Pera pra que mano Não tem necessidade bicho Pra que Pra que Pra que bicho Tu quer rasgar o teu folé Virraga Vou ver teu galho Mas não precisa compartilhar Esse sentimento com os outros Caralho Meu combustível Sabia Eu vou dar minha bunda Pra vocês agora Vamos lá Tá Acabei de pedir comida aqui Eu deixei a câmera Meio molcadinho Pra não Não dá pra ver Que eu tô gravando Não sei se vai dar pra ver Aqui ó São 6h17 Tá pra chegar 6h51 7h Provavelmente até lá Já vai ter escurecido um pouco Bom Então agora é esperar Que a gravadora chegar Depois eu volto Não acredito nisso Cara Ele vai zoar o cara mesmo Só falta aparecer de toalha Só Ai pessoal Chegou aqui a parada Vou atender aqui Opa Ah tá Fala pra subir Aham Obrigado Valeu Bom pessoal Ele tá subindo agora É Eu vou tentar me arrumar rápido Pra dar tempo Por que não se arrumou antes Tô com medo Será que ele vai querer me comer Tomara Tomara que Mano Tomara que ele te rasgue ao meio Também pra você deixar de fazer Isso com os caras Zoando no trabalho dos caras Rapaz Se ele querer me comer Eu vou dar Putz Tá pessoal Não acredito Ah não Ah não Ah não 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 Pera ai Não Ah não Ah não Não cara Não creio Não 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 Ah não 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 Felca Não 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 Ah não Bicho Ah não Paty Deixa eu cá Não Que Se você A gente Então Se você Beleza, viu? Não sei nada não Obrigado, viu? Obrigado, gostei Entra? Ih, rapaz É o que? Até mais, tchau, tchau Caraca, eu quero ver se o cara falou Tá bom, eu vou entrar, mas eu vou entrar com força, mano Adoro Ah, filha, na moral, vai a merda, cara É, eu atrapalhei a vida aí do trabalhador, né? Mas assim, vai ter uma história boa pra contar em casa Se chegar na minha esposa e falar assim Encontrei um doente hoje Hoje eu fomei com um doente, mas tal Tá bom, né? Valeu a pena É, ele realmente me comeu, né? Não foi muito como eu esperava É, pessoal, pra quem sabe, né? Parte do meu trabalho é isso daí mesmo Investir de colocar uma toalha no meu corpo E atrapalhar aí a vida do pregador, né? Querendo ou não, eu pago minhas contas com isso daí, né? Fazer o quê? Ai, caralho Desde já quero agradecer a todos os membros do canal Por estarem contribuindo com o meu trabalho É sério, o que vocês têm feito por mim Tem me ajudado demais E se você ainda não é membro desse canal Torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp E talvez outras coisitas mais Um salve a todos do Agente Negão Valeu, guau! Terminou com os vídeos das meninas sendo É... Rejeitada com felca de toalha, mano Nunca esperai que isso fosse acontecer, cara Ah não, bicho Na moral, mano Socorro Mano Ele é muito maluco, cara Agora só falta o YouTube Me ferrar também Por causa das paradas que ele falou Querer botar o conteúdo como se fosse mais 18 E falar que eu sou nocivo e perigoso Por causa desse vídeo Só falta isso, mano O YouTube me adora Tá ligado? Ai, caralho Na moral, muito doido, mano Bom, mas gente É isso, gente Eu vou ficando por aqui Mas antes de sair daqui Por favor, não seja É... Gado Tá ligado? De mulher, né? É... Dica óbvia Pra você que é homem Mas é muito provável que tenha muito adolescente aqui também Mas não fique correndo atrás De quem não te dá valor Tá ligado? Porque muitas das vezes você tá correndo atrás daquela mina ali Que você tá falando que ela é a deusa da tua vida Porque você é a coisa Ela é a coisa mais linda do mundo que você já viu E às vezes tem uma outra do teu lado Que vale mais a pena E às vezes ela não tem a mesma beleza dessa Que você tá endeusando E ela é até de repente bonita, sim Mas não igual ao que você tá almejando E às vezes já tem uma pessoa ali interessada por você E você tá dando mole, tá ligado? E às vezes ela vai te dar muito mais valor E muito mais amor Do que aquela que você acha que daria E quando você finalmente chega e pede Ela vai te dar um fora do caramba Se não te humilhar ainda, tá ligado? Seja Sigma nesse sentido, tá ligado? Não que eu siga esse negócio de Red Pill e Black Pill Porque isso daí pra mim é tudo merda, tá ligado? Pra mim não presta Mas seja na tua Faça o teu Faça a sua parte Procura melhorar aí Nas suas capacidades Arruma um trabalho Entendeu? Eu costumo falar Pô, você é adolescente ainda Você quer trabalhar pra quê? Quer dizer, você quer namorar pra quê? Melhor dizendo Arruma um trabalho primeiro Quando for a hora de arrumar trabalho Estuda Termina os estudos Se for fazer faculdade Faz a faculdade primeiro Depois você pensa nesse negócio de relacionamento Porque, mano Dependendo da pessoa que você escolher pra sua vida Ela pode te ajudar Para um dedéu Que é o meu caso Graças a Deus Minha esposa me ajuda muito Ou ela pode atrapalhar muito a tua vida Meu irmão Ela pode atrapalhar demais Você não tem noção Então é isso Tomem cuidado com as escolhas que vocês fizerem Então peguem seus vinhos aí As suas tais Finos, senhores Finos Vamos beber Na próxima eu vou trazer um vinho de verdade Bom, gente É isso Eu vou ficar com um pra aqui Só aguardem meus vídeos Até a próxima Ah, é Eu quase que eu esqueço O link do Felco vai estar na descrição Né Passa lá no canal do Kava Tá bom? Até a próxima E valeu Subtitulado por Jnk Legenda Adriana Zanotto